A paz e a misericórdia Abençoado dia para você Até aqui o Senhor nos ajudou E a sua alegria sempre será a nossa força Que a palavra de Deus te abençoe e te fortaleça E que o Espírito Santo possa nos ajudar a acolher no coração Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus Que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém A palavra dessa terça-feira se encontra no Evangelho de Marcos capítulo 12 Versículo 13 ao 17 Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes Para apanharem Jesus em alguma palavra Quando chegaram, disseram a Jesus Mestre, sabemos que tu és verdadeiro E não dás preferência a ninguém Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem Mas ensinas com verdade o caminho de Deus Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja Eles levaram a moeda e Jesus perguntou De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam De César Então Jesus disse Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E eles ficaram admirados com Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amado irmão, amada irmã A palavra de hoje nos alerta sobre as hipocrisias em nosso meio Vejam que aqueles homens, mesmo querendo causar um desconforto a Jesus Eles o tratam com referências falsas Com elogios exagerados E não porque Jesus não fosse tudo aquilo Mas porque dentro do coração daqueles homens tinham pensamentos contrários Filho e filha Que possamos saber distinguir em nossos relacionamentos Em nosso cotidiano Toda a hipocrisia que vem até nós Toda a falsidade Jesus tinha o poder de ver além das aparências Ele vai até o coração do ser humano E nós, às vezes, até percebemos quem é falso conosco Mas tem vezes que as pessoas se aproximam de nós como verdadeiros lobos em pele de cordeiro Cuidado! Não se vanglorie com elogios demasiados E principalmente de todo mundo Que tenhamos muitos colegas, mas poucos amigos Tem pessoas que querem o que nós temos E por isso se aproveitam da nossa companhia E lembrem-se que antes de todos o nosso melhor e verdadeiro amigo é Deus A Ele podemos rasgar o nosso coração sem medo Ele nos conhece E tudo o que Ele colocar em nosso coração através do Espírito Santo Será verdadeiro E desta forma proclame com muita fé nos comentários Senhor, sei que em Ti posso confiar E saiba, irmão e irmã Filtrar tudo e todos que chegue até você Para que nenhum laço possam te alcançar Pai amado Pai querido Nos dê a sabedoria e a sua perspicácia Nos conceda o seu olhar sobre coisas e pessoas Nos cure de toda cegueira que muitas vezes ficamos por achar Que todos são nossos amigos Que todos querem o nosso bem Quando na verdade com poucos podemos contar Somente vós é e sempre será o nosso eterno amigo Que saibamos distinguir situações e pessoas que irão nos fazer mal Para que desta forma possamos nos proteger Obrigada, Senhor, por esta palavra que nos visita e nos alimenta em mais um dia Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos, compartilhem esta palavra Façam parte da obra do Senhor Muito obrigada pela sua presença aqui Que a paz de Jesus e o amor de Maria Esteja sempre contigo Até o nosso próximo encontro Se o Senhor assim permitir Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe